E essa ida aos Estados Unidos, para mim, representa a virada do jogo. Por que representa a virada do jogo? Porque até então o ministro Alexandre Moraes investigava. A partir dos Twitter files e dos documentos do Congresso americano, ele passa a ser investigado. Pessoal, o que o Dallagnol falou aqui é muito importante, porque realmente ele colocou, ele botou um ponto que muitas pessoas esquecem. O Alexandre Moraes, durante todo esse tempo de ditador carrasco, ele era investigador. Hoje, ele é investigado. Muitas pessoas não pensaram nisso. Uma necessidade de uma luta contínua. Quando a gente já estava... A gente viu um grande mal no passado na Lava Jato, que era o mal da corrupção. E a gente lutou juntos. O Brasil se uniu para lutar contra a grande corrupção. O PT foi retirado do poder, que tinha organizado esse mega esquema de corrupção, que era um tipo de abuso praticado por pessoas que se colocam acima da lei, que abusam do seu poder no Brasil há séculos. E aí, depois da Lava Jato, muito avançar, o que o Supremo Tribunal Federal passa a fazer? Não só passa a destruir tudo aquilo que a gente avançou no combate à corrupção, praticando um novo tipo de arbítrio judicial. Achava que a gente já estava mal, porque a gente via uma roubalheira. A gente viu que a gente estava pior, porque a roubalheira está sendo encoberta. Basta ver as decisões essa semana, livrando o Marcelo Debrecht, livrando o José Dirceu, que vai voltar para a Câmara agora. E aí, vai de mal. Quando a gente acha que está no fundo do poço, o Supremo Tribunal Federal mostra que tem um alçapão, que eles conseguem ir mais fundo, no poço sombrio dos abusos e dos arbítrios, e passa a abusar das liberdades de uma série de maneiras. E essa ida aos Estados Unidos, para mim, representa a virada do jogo. Por que representa a virada do jogo? Porque até então, o ministro Alexandre Moraes investigava. A partir dos Twitter Files e dos documentos do Congresso americano, ele passa a ser investigado. Investigado por quem? Investigado em audiências do Congresso americano, em que uma deputada levanta a foto dele e fala nós sabemos que existe no Brasil não só um condenado por corrupção na presidência da República, mas um totalitário com o ministro do Supremo Tribunal Federal, e passa a ser investigado numa arena que as pessoas não viram tão claramente ainda, essa arena, e não viram ainda o poder que ela tem para virar o jogo no Brasil, que é a arena da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que pode examinar os abusos do Brasil e levar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que pode anular as decisões do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre Moraes, não só pode, como eu tenho certeza que vai, quando ela parar para analisar, porque são absurdas, e pode ainda mandar indenizar as vítimas. Então a gente vai ter uma vítima daqui a pouco aqui, o Rodrigo Constantino, tem o Alando Santos, que eu conheci lá, tem o Paulo Figueiredo, que eu conheci lá, pessoas que estão sofrendo medidas há cinco anos, cinco anos, cinco, cinco anos, medidas de bloqueios e derrubadas de contas, e todo mundo que conhece o sistema de justiça, como eu conheço, sabe que se você faz uma medida como essa, você corre para fazer uma acusação criminal contra a pessoa, um mês, dois meses, três meses, quando muito, um ano, mas claro que a pessoa não pode estar presa, se está presa é 35 dias, mas essas outras medidas de bloqueios, tudo bem se demorar um pouco mais, seis meses, um ano, mas a gente está falando de cinco anos, e sabe quantas acusações criminais aconteceram contra essas pessoas? Zero, nenhuma. O que mostra que não existiam os fundamentos sequer para os bloqueios e para todos os arbítrios que estão sendo praticados. Então, ao mesmo tempo que eu vejo essa ida para os Estados Unidos como um grito de indignação das pessoas, e a gente foi, em grande medida, um grande número de parlamentares como representantes dos brasileiros, para externar esse grito de socorro, esse grito por justiça, esse grito por uma justiça universal, que não é para a direita, a direita que está sendo atingida, mas é para todos, porque a liberdade de expressão violada viola a liberdade de expressão de todo o Brasil, uma injustiça contra um brasileiro é uma injustiça contra todos, mas além disso, além de representar a gente nesse grito, representa essa missão, uma virada de jogo contra os arbítrios judiciais no Brasil. Muito, muito, muito forte essa fala dele, a virada de jogo, a virada de jogo realmente que a gente vê, e ele fala sobre isso aqui, sobre isso aqui que ele fala. Infelizmente, enquanto eu estava fazendo minha pesquisa, cheguei à conclusão de que agora o Brasil não só tem um criminoso condenado por corrupção política como o presidente, Ignacio Lula da Silva, mas agora também tem um operador totalitário como o chefe da Suprema Corte, chamado Alexandro de Moraes. Uau! Obrigado. Quero dizer, não há nada para celebrar. Os cidadãos brasileiros menos favorecidos merecem muito mais do que isso. Estão celebrando porque alguém finalmente está dizendo isso. O país mais importante economicamente falando, a maior economia no hemisfério ocidental, América do Sul, eu diria para ser mais preciso, merece algo melhor. Olha, olha agora. Então, dito isso, Elon Musk, o dono do Twitter, tornou-se alvo do mais alto tribunal porque ele revida e responde a críticas de forma contundente e polêmica, gerando repercussão e debates acalorados nas redes sociais. E é assim que se faz em uma democracia. Na verdade, não temos certeza se o Supremo Justiça, o senhor de Moraes, é um socialista ou não. É importante refletir sobre isso. Ele é um tolo útil ou um idiota útil para os socialistas. Mas sabemos que ele está restringindo o direito mais fundamental que qualquer democracia, incluindo os brasileiros, tem, que é a liberdade de expressão. E realmente não entendo por quê. Por isso, muito obrigado, senhor Schellenberger, por estar aqui conosco. E eu gostaria que você nos explicasse o motivo pelo qual você acredita que Elon Musk e o Twitter estão sendo alvo das ações democráticas atualmente. Esse cara. Hum, olha aí. E eu elogio Elon Musk por fazer isso. Olha isso. Muito bem. É exatamente o que ele precisa fazer, não apenas no Brasil, mas ele precisa criar o modelo brasileiro como um exemplo de alguém que tem... Sim, está bem. Ele precisa criar um exemplo não apenas para o Brasil, mas também para os Estados Unidos e para o restante do hemisfério de que não se mexe com a liberdade de expressão de forma geral. Não importa o que você está dizendo, você tem o direito de dizer desde que não incite violência. Ponto final. Então, existem dois fatos aqui que eu acredito que poderiam fornecer mais informações sobre a identidade do senhor de Moraes e esses são fatos. No um, ele... Dei a ordem para remover uma publicação que dizia que Lula da Silva apoia Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, do meu perfil nas redes sociais. Bem, sim, é verdade. Por que os brasileiros não podem ter conhecimento disso? O senhor de Moraes ordenou que fosse retirado. Então, por que a informação é mantida em segredo? Número dois. Ele deu uma hora para a empresa, para o Twitter, removendo... Pessoal, o que o Dallagnol falou aqui é muito importante, porque realmente ele colocou, ele botou um ponto que muitas pessoas, elas esquecem, né? O Alexandre de Moraes, durante todo esse tempo de ditador carrasco, ele era investigador. Hoje, ele é investigado. muitas pessoas não pensaram nisso. Porque as pessoas, elas estão muitas no 8 e no 80, que eu sempre falo, né? Ah, é que com isso agora o Alexandre de Moraes vai ser preso. Ou, ah, isso não vai dar nada. São as duas coisas dos extremistas que eu vejo hoje, né? A visão de extrema dos dois lados. E as pessoas mais inteligentes, que são a grande maioria de vocês aqui no meu canal, vocês já saíram desse 8 e 80, vocês estão agora, tudo que acontece, vocês tentam analisar e pensar de uma forma ampla. E da forma ampla, você vê que ele passa de ser um investigador e torna-se um investigado. Como que isso não é grande? Como que isso não é algo que faz o cabelo dele ficar arrepiado, se ele tivesse, né? Então, a gente precisa entender as coisas como elas acontecem. Então, eu acho que isso aqui é muito importante, eu acho que isso aqui, sim, concordo com o Dallagnol, é uma virada de jogo, porque um investigador vira um investigado. E agora, no dia 4 de junho, eu cometei um erro, falei dia 4 de julho, mas é junho, a Comissão da Justiça Americana pediu ou exigiu que o FBI entregasse a ele os documentos do que aconteceu. O que está acontecendo? Por que o FBI está obedecendo a ordens de uma pessoa que está sendo investigada nos Estados Unidos? O Alexandre de Moraes é um investigado. O Alexandre de Moraes é um investigado nos Estados Unidos. Então, o FBI, a Comissão de Justiça Americana e a Comissão dos Direitos Humanos já estão criando leis contra o ditador brasileiro. criando leis e estão investigando o Alexandre de Moraes. Então, as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, como eu, precisa entrar em contato com o seu deputado e pedir para que o seu deputado entre nessa luta contra a ditadura brasileira que está acontecendo nesse momento. Vamos entrar em contato com os nossos deputados. Falei para você que eu estou... A minha deputada aqui na Califórnia, ela não entende muito do que está acontecendo. Então, eu estou conversando com ela para mostrar tudo o que está acontecendo para ver o que ela pode fazer para ajudar a gente nessa luta. Então, vale a pena. Fábio, e se ela não fizer nada? Porra, eu vou tentar, né? Eu não sou ela. A deputada aqui na Califórnia, ela tem tanta coisa na cabeça dela, claramente que o Brasil não é uma prioridade para ela. Não é uma prioridade. Eu não moro numa comunidade onde a maioria é brasileira, é uma comunidade que não tem brasileiro nenhum onde eu moro. Então, não é uma prioridade. Mas eu estou tentando mostrar para ela a situação para ver se ela, de qualquer modo, ela consiga, nem se for colocar um pedacinho ali, já ajuda, né? Já ajuda. Então, eu acho importante a gente ver esse trabalho, entendeu? Acho que é importante a gente ver esse trabalho. É muito importante. Então, eu vejo que é uma virada de jogo. Eu vejo que é algo importante que nós estamos vendo, né?